E aí galera, tudo certo? É o seguinte, tô de volta aqui com vocês no Left 4 Dead, agora a gente tentou gravar isso online, eu juro cara, mas não deu certo. E a Nilce tá aqui comigo também. O que que acontece galera? A gente tá aqui pra fazer um vídeo informativo pra falar com vocês sobre crack exatamente. Porque todo mundo que assiste esse canal deve saber que é uma estupidez absurda usar crack, entendeu? Mas pode ter aí dois de vocês ainda com poucos neurônios que vão tentar experimentar de todo jeito, entendeu? Então a gente tá aqui pra falar com vocês e é parte de uma campanha que tá fazendo exatamente essa analogia de crack com zumbi. Eu trouxe aqui a Nilce pra falar disso porque ela cobriu notícias relacionadas ao uso de crack por muito tempo em Goiânia. E ela provavelmente entende disso muito mais que qualquer pessoa que eu conheço. A não ser, sei lá, se você tenha sido usuário de crack. É, você não conhece muita gente, né? Não, mas eu não conheço muito usuário de crack porque tem um problema. O usuário de crack não se recupera, velho. É tipo assim, é quase impossível se recuperar, entendeu? É muito difícil. E o crack tem uma taxa tipo de 80% de vício na primeira vez que você experimenta. Então não é aquela droga legal social que o cara vai na festa experimentar uma vez e acha que tá de boa e vai voltar pra casa e coisa do tipo. Embora aconteça muito disso, as ofertas acontecem no ambiente social. Exatamente. Mas é por traficante que não usa crack, entendeu? Exatamente. Só experimenta aqui, aí você fica viciado 80% das vezes na primeira tragada, entendeu? Então por isso que a gente tá fazendo... É uma roleta russa, sabe? Não experimente. Você não sabe se você tá na faixa dos 80%. E quem experimenta tá sujeito a perder a vida muito rápido. E o Leon me chamou aqui porque eu contava. Chegava do trabalho. Pra quem não sabe, eu fui repórter durante muito tempo e trabalhei na Record. Cobria matérias de polícia. E eu chegava em casa e contava pra ele as histórias horrorizadas. Quando você encontra um grupo de usuários de crack, de viciados em crack, é a mesma coisa se encontrar isso aí, ó. Uma horda de zumbi, entendeu? Os caras... É como se eles fossem... É como se eles não estivessem ali. Você conversa, a única coisa que eles sabem fazer é pedir dinheiro. Quando não estão violentos. Porque quando eles estão violentos, eles... Degradante, assim. A história que você me contou, que mais me impressionou, foi daquela mulher que ela tava com uma peruca. Aí o policial puxou a peruca da cabeça dela. Ela tinha sido, tipo assim, numa dessas de prisão de polícia, né? Eles estavam fazendo uma batida na rua. Era uma pessoa que morava no centro da cidade e era muito conhecida dos policiais. Os policiais acompanharam a degradação dela. Desde quando ela começou a usar o crack. E aí já tinha aí, acho que um ano, um ano e alguns meses, e o policial encontrou essa moça. E disse que ela era uma moça bonita, tinha lá os seus 16 anos. Só que ela tava fedendo. Fedendo carniça. A palavra é essa. E ela tava usando uma peruca. E aí, na batida, o policial sentiu aquele odor e pediu pra ela tirar a peruca. E quando ele tirou a cabeça dela, ela tava podre. Tinha ferida com bicho. Assim, nesse meio. Aí o que ela falou pro policial, isso que me impressionou mais que tudo. Eu acabei de pular de uma altura muito alta pra fazer uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu não lembro mais o que ela falou pro policial. Ela virou pro policial assim e falou Seu policial, eu tô morrendo, né? Que pena, porque eu queria morrer rápido, mas eu tô morrendo devagar. É, foi isso mesmo que ela falou. É verdade, lembra? E eu acabei de pular da janela. Quem joga esse jogo acabou de falar, Leon, eu vou ser um estúpido. Agora os caras vão ter que me reviver. Então, o que que acontece, galera? E assim, isso não acontece só. Uma grande ilusão é achar que isso acontece com quem não tem família, com quem mora na rua. Não é verdade. Eu cobri várias histórias de gente que tinha pai, mãe e filho. E acabou no estado lastimável. Eu cobri uma família uma vez, eu cobri a história de uma família uma vez, que a mãe tinha que acorrentar a filha. A filha tinha filhos, mas ela não se importava mais com as crianças. E pra filha não ser morta por traficantes, porque se ela saísse de casa ela ia ser assassinada, porque tinha uma dívida imensa, a mãe acorrentava a filha dentro de casa. Cara, eles eram família de classe média, mas já não tinha mais nenhum móvel dentro da casa. E a menina tava morrendo ali, diante da família, sabe? Uma coisa horrorosa. Então, é exatamente isso que acontece. E é exatamente isso pra isso que é esse vídeo. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo da campanha. Eles fizeram uma coisa bem interessante e tal. Mas eu acho que a analogia é totalmente válida de usuário de crack com zumbi, cara. Tipo assim, é um treco absurdo. Não é uma droga social, tá? Se alguém oferecer pra você... Agora deixa eu te falar, eles vão te oferecer como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Porque ninguém usa o crack, continua usando, se não fosse uma coisa que realmente desse prazer. Dá prazer, tá? Não vá pensando que a gente vai dizer pra você que não dá. Só que é um prazer que vai custar a sua vida e não só a sua. Da sua família, o seu futuro. É uma coisa de retardado, tá? Exatamente. É de gente de outra. Tipo assim, você não vai morrer rápido, velho. Você vai morrer devagar e vai levar sua família junto. E tipo assim, 80%, entendeu? Na primeira tragada, acabou, entendeu? De cada 10, 8. Tá? Na primeira tragada, rodou, velho. Rodou. Então não faça isso, tá? Não seja burro. Não seja burro. Exatamente. Não faz igual eu fiz pro lado da janela aquela hora e tem que ser revivido pela galera, não. E agora eu só tô simplesmente swingando o meu machado, que é o jeito mais estúpido de... Eu posso entrar aqui, aqui é uma safe house, peraí. Ai, bati no microfone, foi mal. Não seja burra, não bate no microfone. Peraí, exatamente. Pronto, acabou. Então, eu acho que é isso, galera. Esse foi um vídeo aqui só pra divulgar essa campanha. O link pro vídeo dela tá na descrição, dá lá uma olhada, ficou bem interessante. Mas eu resolvi trazer a Nilce também, porque ela tinha todas essas experiências. Tem muitas outras. Enquanto eu tava no bando total aqui no Left 4 Dead, porque eu não jogo esse jogo. Acabei de estar aqui, só porque era um jogo com tema de zumbi. A gente devia ter jogado aquele um das plantinhas, né? É, planta versus zumbi, tem zumbi nele, entendeu? Pois é, entendeu? Tipo assim, a geração... E os zumbis são retardados na maioria das vezes. E a geração acaba com zumbi. Não, a geração não mata. Enfim, não sei. Então, eu acho que é isso, galera. Dá uma olhada no link da campanha. Dá também um joinha aí pra ajudar a divulgar esse vídeo. Esse foi um vídeo pra promover essa causa. E eu espero que a galera que acompanha meus vídeos aqui não seja estúpida o suficiente pra usar... Tipo assim... Não, a gente sabe que vocês não são estúpidos. Cara, não experimenta, sabe? Vocês estão aqui com a gente. Não experimenta. Mas não caia na bobagem, na tentação. Crack não é igual as outras drogas sociais. Não é igual a Coca-Cola. Tipo assim, é 80% de chance de, na primeira tragada... Mas isso não existe em droga nenhuma. Você tá assinando... Não, mas o crack é pior ainda. Você tá assinando a sua sentença de morte, velho. Recuperar do crack é uma coisa quase impossível. Não tem estatística direito pra falar disso, porque são pouquíssimos que se recuperam. Eu já fiz entrevista com gente que tentou se recuperar, entendeu? Só que a pessoa nunca volta ao normal. Porque o dano cerebral que o crack causa é irreversível. Exatamente. O neurônio, assim... Ele causa... Sério. Segundo o toxicologista que eu entrevistei, são buracos no cérebro. Ele mata áreas do seu cérebro. Então pra que você vai se meter numa dessa? Exatamente, cara. Então, tá aí o nosso vídeo informativo pra vocês. Eu trouxe a Nilce aqui, que já, inclusive, você já entrevistou um monte de usuário, né? Putz, eu nunca cheguei perto de nenhum, entendeu? Em crise. Em crise, em tentativa de superação do vício, início de vício, mãe de usuário. Já entrevistei todo mundo. E a história é parecida e se resume em muito sofrimento e acaba de um jeito triste. Cara, não tente ser legal usando crack. Você vai morrer, véi. Então é isso. Joinha, galera. Se inscreva no canal se vocês não estão inscritos. Da próxima vez eu vou tentar jogar isso daqui online. Porque a internet já tá funcionando, véi. Que droga. Então é isso, galera. Falou aí. Até mais. Tchau. Tchau. Você é um zumbi? Sim. Não vai dar. Não vai dar. Vai. Vai, não vai dar. E a internet, né? Liga na GVT. Fala que teve alguma coisa sensacional do jeito que o cara bateu na bola pra eu falar que foi lindo. Foi, foi. Pegou de primeira. No ar, a bola rodando. Foi na direção errada. Inércia, véi. O cara foi... O cara dobrou as leis da física. Esse gol foi sensacional exatamente por conta disso, véi.